Atenção! O Jester Rose ensina o caminho, tem um corpo de vantagem lá por fora, fazendo força, o Tupiniquim tomou a segunda colocação, em terceiro na expectativa o Urutal, em quarto ganhou o terreno desejado o Bet, lá por fora Velvet Sucks avança, tenta a quinta, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, é hora de emoção, é o último páreo do programa, e Jester Rose tem cabeça e pescoço, o Tupiniquim avança por fora, e o Urutal lançado por fora, vai se afastando em terceiro, a 300 do espelho, Tupiniquim e Jester Rose vão se pegando na luta pelo triunfo, lá por dentro o Jester Rose tenta resistir, o Tupiniquim sacou a cabeça e pescou, se cá por fora, Rigauares com grande ação, o Tupiniquim dominou, livrou meio corpo, lá por dentro o número 5, Jester Rose tenta resistir, a dupla cruza a faixa final, Tupiniquim entre Jester Rose e Rigauares.